Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Eu louvo a Deus porque você está novamente conosco. Para mim é um privilégio poder estar abrindo a Bíblia com meus irmãos ao redor do mundo, com as pessoas que vão estar presentes no dia que Jesus Cristo voltar. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero poder estudar com você mais uma vez e quero pedir a Deus que nos abençoe através da oração. Vamos orar? Eu quero orar com você agora. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Misericordioso Deus e Pai, Santíssimo Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que nos abençoe agora, que envie o teu Santo Espírito para nos ensinar, nos ajude a compreender, a sermos educados na tua palavra, a saber a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que está no lugar Santíssimo do Santuário Celestial, nós louvamos e agradecemos. Amém. Você se lembra que a última vez nós estudamos e falamos que havíamos de falar sobre a morte? Esse é um assunto tão comentado. Para onde vão as pessoas quando morrem? Aonde que elas estão? Será que elas pensam? Será que há sentimentos? Será que elas estão vendo o que nós estamos fazendo aqui? Será que elas estão passeando em algum lugar bonito? O que você pensa que acontece quando as pessoas morrem? Ou será que elas migram de um corpo para outro? O que as pessoas falam relacionados à reencarnação? Eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia, de forma bem especial agora, no livro de Daniel. Nós estamos estudando Daniel e Daniel também entendia a respeito da morte. Abra a sua Bíblia, Daniel capítulo 12. Lembra que é nosso livro texto? Das profecias bíblicas nós estamos estudando o livro de Daniel. Estamos estudando tantos detalhes especiais e eu não queria que você perdesse este também. Vamos ver o que Daniel pensava sobre quem está morto. Daniel capítulo 12, verso 2. Vamos ver juntos? Olha o que Daniel pensava sobre as pessoas que estão mortas. Olhe bem. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. O que Daniel pensava que acontecia com as pessoas que estão mortas? Aqui diz que elas dormem no pó da terra e que elas ressurgirão. Interessante isso, não é? Muito interessante. E veja outro detalhe também que preciso que você compreenda a respeito dele mesmo. O que o próprio Daniel pensava a respeito dele. Dito pela boca do anjo. O anjo disse para ele. Veja Daniel 12, verso 13. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Tu repousarás aonde? Daniel sabia que as pessoas dormem no pó da terra. E por que eles usam essa palavra repousarás e dormem? Veja que interessante é esta linguagem. Essa linguagem se parece muito com uma linguagem que foi usada por um diálogo que Maria teve junto com Jesus. Dê uma olhadinha. Marta e Maria tiveram um diálogo com Jesus. E eu quero te mostrar isso. Veja João, capítulo 11. Olha que coisa interessante. Vai lá no livro de João, capítulo 11. Por ocasião da morte de Lázaro. Elas estavam conversando com Jesus muito chateadas a respeito do que estava por acontecer, o que tinha acontecido com seu irmão e do que estava para acontecer futuramente. Dê uma olhadinha o que Jesus disse aqui. Veja do verso 21 em diante. É Marta falando com Jesus. Capítulo 11, verso 21. Diz o seguinte. Disse Marta a Jesus. Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. Agora vamos ver a resposta de Jesus. Disse Jesus. Teu irmão ressurgirá. Olha o que Jesus disse. Ressurgirá. E olha a resposta de Marta para você entender o que Marta pensava. Verso 24. Respondeu Marta. Eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Queridos, o que é isso? Olha que coisa interessante. Queridos, a Bíblia não se contradiz. O que pensava um fiel, o outro fiel tem que pensar também. Essa questão que tantas ideias diferentes, as pessoas estão divididas em células. Os cristãos de Deus estão divididos em células porque creem em coisas diferentes. Por isso existem tantas religiões. Mas de onde vem o nosso pensamento? Da Bíblia ou do que alguém disse? Ou de alguma outra religião? De alguma outra ideia? De algum outro povo? Dos pagãos? Você sabia que essa ideia de que as pessoas permanecem vivas depois que elas morrem não veio de Deus? Olha que coisa interessante. Eu quero que você veja. Aonde estão os mortos? 1 Coríntios 15. Eu faço questão de ler junto com você. 1 Coríntios 15. Eu preciso que você veja isso. Vai lá para a sua Bíblia. Em 1 Coríntios 15, falando sobre a ressurreição, é importante que você veja esse detalhe aqui. 1 Coríntios 15, verso 13 em diante. Dá uma olhadinha aqui. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. É Paulo falando. Você está lendo junto comigo? O capítulo 15, verso 13. Agora o 14 eu vou ler. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus? Pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou. Se na verdade os mortos não são ressuscitados. Olha, continua. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Continua agora o verso 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Opa, o que é isso? O que Paulo estava dizendo? Eu faço questão que você leia mais um verso. Nós temos que ler vários versos para entender qual era a síntese do assunto. Veja agora São João 14. Por que Jesus estará vindo a segunda vez? Eu sei que você conhece esse verso de cor. São João 14. Você precisa entender esta verdade aqui. Verso de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu volo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Por que Jesus disse isso? Qual era a intenção de Jesus ao comentar esse tipo de assunto? Queridos, é tão sério entender estas verdades? É tão claro saber o que a Bíblia diz? Jesus disse que voltaria para que nós estivéssemos aonde Ele está. Agora, preste atenção no detalhe. Quem na Bíblia é imortal? Quem somente é imortal? Vá na sua Bíblia em 1 Timóteo. Vai lá. 1 Timóteo fica lá quase no final da Bíblia. E você precisa ver esses detalhes relacionados ao que Deus pensa. 1 Timóteo, rapidinho, capítulo 1, verso 17. Olha o que a Bíblia fala. Ora, ao Rei Eterno. Achou 1 Timóteo? Por favor. Você precisa ler. Toda vez que você me ouve é uma coisa. Quando você lê é outra. Quando você lê, grava na sua mente. É o Espírito de Deus gravando no seu coração, na sua mente. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ora, ao Rei Eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aí mesmo em 1 Timóteo, há outra coisa importantíssima. Ver 1 Timóteo 6, 16. Dá uma olhadinha. 1 Timóteo 6. Só vira a página e você vai encontrar. No verso 16. Aquele, quem é esse aquele? Eu quero que você veja o verso 15, antes de ver o 16. Diz assim. A qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder e glória sempre eterno. Amém. O que você acabou de ler? Quem somente possui imortalidade? O Deus Eterno. Somente o Deus Eterno possui imortalidade, queridos. Isso é coisa muito séria. Mas e por que as pessoas falam que a alma é imortal? Já ouviu falar isso? Eu sei que você já ouviu. Já ouviu falar que quando nós morremos, a alma volta para Deus, fica lá louvando a Deus no céu, ou então que alguns vão para o inferno, para o purgatório. Quando nós morremos, dizem que só morre a matéria, o corpo. Isso é verdade? Se a Bíblia diz que só Deus é imortal, será que a alma morre? Abra sua Bíblia em Ezequiel. Rapidinho. Vamos lá para que você possa ver. Primeiro vamos entender o que é alma. Antes de você entender sobre Ezequiel, eu quero que você entenda o que é alma. Tá bom? Gênesis, lá em Gênesis, na criação do homem, capítulo 2, vai mostrar para você com clareza o que é alma. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Facinho achar Gênesis, né? Vamos ver juntos? Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz o seguinte. Vamos ver juntos. Queridos, o que é que é isso? As pessoas dizem que a gente tem uma alma. E a Bíblia diz que nós nos tornamos uma alma quando recebemos o fôlego de vida. Veja, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Muito séria para que você possa pensar. Deus estava ali criando Adão, tá bom? Ele fez um boneco de barro, como diz o relato da Bíblia. E assim que ele fez o boneco de barro, antes de Deus soprar nele, eu vou lhe fazer a pergunta. Aonde Adão estava? Por acaso havia algo pulando ao redor de Deus ali, querendo, procurando um corpo para entrar? A Bíblia não diz isso. Isso é um absurdo. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. A vida que estava em Deus, Adão não estava dentro de Deus, era a vida, o sopro de Deus. Adão estava ali, nem existia ainda. Ali estava só um boneco de barro, Adão não existia. Deus então soprou em Adão o fôlego dele. E aí Adão passou a existir. Aquele boneco de barro não era Adão. Adão não existia em canto nenhum. Só nos planos de Deus. E então Deus soprou nele e ele se tornou uma alma. Se Adão, depois da união do barro junto com o fôlego, se tornou uma alma, o que é a alma? A alma é o resultado da união dos dois, dos dois elementos juntos, o fôlego de Deus e a carne. E o barro, a carne. Portanto uma pessoa sem o fôlego de Deus, ela deixa de existir e a alma deixa de existir. A alma é uma pessoa viva. A alma é pessoa viva. Não é interessante ver isso, queridos? Muito sério. Por isso que aqui mesmo em Gênesis, olhe bem o que eu vou te dizer. Em Gênesis capítulo 3, assim que o homem pecou, lembra que quando a pessoa pecasse ela morreria. Olha o que Deus disse para Adão. Gênesis 3, versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Ei, Deus não disse que Adão ia para o céu assim que ele morrer, disse que ele era pó e ele ia voltar ao pó. Interessante. Por que isso? Você precisa compreender essas verdades para desmistificar todas essas mentiras que passaram para a nossa mente a respeito da morte. E quem foi que começou com isso? Quem foi que começou dizendo que as pessoas quando morrem não morrem de verdade? Que quando elas morrem fica vivo? Novamente foi o inimigo de Deus. Tudo que Deus diz, ele diz exatamente o contrário, queridos. Isso é muito sério e você precisa compreender essas verdades. Olha aqui em Gênesis 3, Deus havia dito que a pessoa morreria. Olha o que foi que a serpente, aquela serpente, lembra do nosso segundo estudo, segundo e terceiro estudo? Onde explica claramente como entrou o pecado nessa terra? Olha o que diz aqui, verso 3 do 1 em diante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, olha o que a serpente disse, certamente não morrereis. Ele estava dizendo, vocês podem pecar, pode fazer o que quiser, vocês não morrem. Por quê? Ele estava querendo dizer também que a pessoa não morreria. Que coisa mais séria! Queridos, olha que coisa interessante, essa ideia de que permanece vivo mesmo pecando, não é Deus que diz, é o inimigo. Quando nós morremos, nós somos levados ao paga do pecado que é a morte. E morte não é uma brincadeira, Deus não diria que você ia morrer e ia ficar vivo. Deus disse que você morre e volta ao pó. Isso não é sério? Agora eu gostaria que você visse um outro detalhe, pode a alma morrer? A alma morre ou não? Se nós somos o resultado do fôlego de Deus e do pó da terra, nós somos uma alma, como a Bíblia diz. A alma é o resultado dos dois elementos combinados e juntos. Saindo um, o outro não existe. Gente, você entendeu? Saindo o fôlego de vida fica só o boneco, só a carne. A alma deixa de existir, certo? Só o fôlego de vida sem o boneco é simplesmente o fôlego de vida. Como Deus próprio diz, isso é o Espírito. E Espírito não é algo que pensa? Espírito e fôlego de vida é a mesma coisa, queridos. É uma coisa muito séria o que você está vendo. Mas a alma morre ou não? Vamos dar uma olhada na Bíblia? Algumas pessoas nos ensinaram que a alma é imortal. Agora sim vai em Ezequiel. Ezequiel, que é outro livro lá pertinho de Daniel. Outro dia nós vamos estudar muito o livro de Ezequiel. Ele tem muitas profecias. Ezequiel capítulo 18. Veja junto comigo. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eu vou ler com você. Pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar esta morrerá. Queridos, isso é real, a alma morre. Veja aqui Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar esta morrerá. De novo sendo dito aqui. Tanto no verso 4, quanto no verso 20 do capítulo 20 de Ezequiel. Por que Deus diz que a alma morre? Porque morre mesmo. É assim que Deus trabalha. É dessa maneira. Agora, quando seremos imortais? Que época que nós seremos imortais? Dê uma olhadinha na sua Bíblia de novo em 1 Coríntios 15, verso 51 em diante. Diz, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Oba, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que nem todos morreremos. Eu louvo ao Senhor e eu gostaria de estar entre estes. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. O que é isso, ao soar a última trombeta? Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu vou trazer liberdade para você com relação a estas palavras. O que é isso daqui? Pois a trombeta soará e os mortos sairão, ressurgirão incorruptíveis. Aquelas pessoas que morreram podres, morreram com câncer, morreram machucadas, judiadas, elas sairão do túmulo renovadas. Sem um defeito. Aleluia! Não é maravilhoso? Isso só nosso Deus é capaz de fazer. Só que aqui diz que elas ressurgirão. Então, presta atenção, e nós seremos transformados. As pessoas que estiverem vivas vão ser transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando que nós receberemos imortalidade? Somente quando Jesus Cristo voltar. Veja aqui o verso 54. E quando isto que é corruptível se revestiu de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestiu de imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi dita. Tragada foi a morte na vitória. Agora leu 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Nunca mais a morte vai existir. Mas quando isso vai acontecer? Quando? O que não vai haver na nova terra? O que Deus disse que não vai haver na nova terra? Vai lá para Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 4. Olha que coisa bonita. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Que bom viver num lugar onde não haverá nunca mais morte, queridos. Nunca mais existir um só dia de morte. Eu quero que você volte ali para 1 Coríntios. Lá onde nós estávamos. Eu faço questão que você veja essa impressão tão bonita, essa coisa tão grandiosa que Deus diz aqui em 1 Coríntios 15, pela boca de Paulo. 1 Coríntios 15. Olha que coisa interessante. Aqui diz que isso que é mortal. Por que diz mortal? Porque nós morremos. A alma é mortal, lembra? Agora, a minha pergunta. Por que Deus enviou Jesus? Qual foi a razão pela qual Deus enviou Jesus? Lembra-se daquele verso, São João 3,16? Vai lá na sua Bíblia. Olha o que Deus diz aqui. São João 3,16. Presta atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Todos os cristãos conhecem. Eu quero que você fale junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se Jesus vai vir aqui na Terra para nos levar para ter a vida eterna é porque nós não temos ainda. Não é interessante isso? Agora, como que Jesus chamava a morte? Qual era o nome que ele dava para a morte? Vai na sua Bíblia em São João 11. Um pouquinho para frente. São João 11. Lá na ocasião em que Lázaro morreu aconteceu uma coisa interessante. São João 11, verso 11. Lázaro tinha morrido, não é? Olha o que Jesus disse. Dito isto, continuou. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Que nome Jesus dava para a morte? Que nome que era? Sono. Jesus dizia que estavam dormindo. E queridos, eu vou dizer uma coisa. Lázaro era um homem justo. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A morte para aqueles que servem ao Senhor nesta terra é somente um sono. Daqui uns dias, quando Jesus voltar, ele vai despertar estas pessoas. Levanta-te para encontrar-te com teu Deus. Não é maravilhoso? Louvado seja Deus. Assim como Jesus estava no túmulo, tinha morrido na morte, o sono da morte, Jesus estava repousando. O que acontece conosco quando nós estamos mortos? Quando nós estamos dormindo? Esse tipo de sono aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando as pessoas morrem, elas ficam louvando a Deus? Sim ou não? É a pergunta que eu te faço. Sim ou não? Olha o que a Bíblia diz em Salmo, lá no finalzinho da Bíblia, lá no meiozinho da Bíblia, Salmo 6. Vamos ver juntos, se você gosta do livro de Salmos, eu também. Salmos capítulo 6. Dê uma olhada que coisa interessante que o Senhor Deus diz aqui. Salmos capítulo 6, verso 5. As pessoas louvam a Deus quando estão mortas. Algumas pessoas dizem, ah, minha família foi para o céu, está agora louvando a Deus. E alguns ainda dizem que Deus o tenha. Não é assim? Veja o que a Bíblia diz aqui. Salmo capítulo 6, verso 5. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Queridos, dê uma observada clara o que Jesus diz, aonde Jesus diz que estão os mortos. Isso é Jesus falando. Aqui em São João 5, verso 28 e 29. Dê uma olhada. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida e os que praticarem o mal para a ressurreição da condenação. Quem disse isso? Jesus. Diz que as pessoas estão aonde? No céu. No inferno. No limbo. Vagando. Jesus diz que estavam nos sepulcros queridos. Não é maravilhoso ouvir Jesus dizer eu poderia parar por aqui. Aqui já estaria suficiente. A voz de Jesus é o que nós devemos aceitar. É Jesus dizendo, é a palavra dele. Mas eu vou um pouquinho mais adiante. Vá lá de novo em 1 Coríntios 15. Vá para a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. E veja que coisa interessante que nós encontramos aqui de uma outra maneira, de uma outra forma. veja 1 Coríntios 15, verso 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade nem todos dormiremos. Nós já sabemos que dormir nesta linguagem é o sono da morte. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. O que é isso? Soar a última trombeta? Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Que trombeta é essa? Do que é que a Bíblia está falando? Quando que vai acontecer a ressurreição? E de que maneira que seremos transformados? Abra a sua Bíblia em Tessalonicenses. Faça isso comigo para que seu coração se encha. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver juntos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É fantástico, falando dessa trombeta que vai soar e deste momento especial. Eu faço questão que você leia, porque você precisa entender. Olha o que diz aqui. Capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha a linguagem de Paulo. Aliás, todas as pessoas, nós lemos Daniel, Marta, Jesus. Agora, Paulo falando das pessoas dormindo. Tá bom? Quando morrem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que coisa mais interessante. Você fala, ah, então vai vir junto com ele. Não, estão nos sepulcros. Não esqueça disso. Agora, dê uma olhadinha. De que maneira, no dia que ele voltar, preste atenção, veja o verso 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, pelo que está escrito na Bíblia. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que significa isso? Nós não vamos antes daqueles que estão dormindo. Será que vai um grupo primeiro que o outro? Não, a Bíblia diz. Aqui diz a Bíblia, no verso 15, pela palavra do Senhor, Paulo está dizendo, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não iremos antes dos que estão dormindo. Pois o mesmo Senhor descerá no céu com um grande brado a voz do arcanjo. Quem é o arcanjo? É o próprio Jesus Cristo. Ao som da trombeta de Deus. Lembra a trombeta que Paulo tinha dito lá em 1 Coríntios 15? Ao som da trombeta. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa interessante. Incrível! Então nós seremos arrebatados junto com os mortos que vão ressuscitar e vamos encontrar Jesus nas nuvens. Nós não vamos antes dele. Isso também cai por terra aquela doutrina de que um povo vai ser arrebatado antes. A igreja vai ser arrebatada antes e vai ficar um grupo aqui. Não, isso não vai acontecer. Queridos, que coisa interessante. Coisa muito bonita ver isso. Olha que coisa incrível que você precisa ver. Quando Paulo disse que ambos vão ser ressuscitados e quando receberiam imortalidade? Somente no dia que Jesus Cristo voltasse. Está lá em 1 Coríntios 15. Mas o que pensam as pessoas quando elas estão nos túmulos? Vai em Eclesiastes. Você precisa ver isso agora. Isso é muito importante. Eclesiastes mostra essa verdade para você. Eu faço questão de ler contigo para que você fique com isso dentro do coração. Eclesiastes 9. E este é o nosso último texto. Veja junto comigo. Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Que tal? Por quê? Estão mortos, estão dormindo. No sono não se sabe de nada. Veja aí no Eclesiastes 9, verso 10. Tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso não te deixa feliz? Isso me faz feliz. Eu fico contente. Por quê? Porque a verdade é que as pessoas mortas não sabem o quanto estamos sofrendo aqui nessa terra. Elas estão dormindo. E os que forem justos vão ressuscitar no dia que Jesus Cristo voltar. Bendito, glorioso seja o nome do Senhor. Agora eu quero orar por você. Nós devemos orar sim por pessoas vivas. Os mortos, já está selada a vida deles. Enquanto eles estavam vivos, tinha esperança. Mortos, agora só a ressurreição. Quando Jesus Cristo voltar. Vamos orar agora? Eu quero orar contigo. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome por nos esclarecer completamente a tua vontade e a tua verdade na Santa Bíblia. Obrigada por teu plano tão lindo. E eu sei que todas as pessoas que faleceram vão ressuscitar quando Jesus Cristo voltar. Em tuas mãos eu entrego minha vida e a vida destas pessoas em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe você e até o próximo estudo. e aí não é